E aí rapaziada, com mais um vídeo aqui pra vocês aí, como é que vocês estão gente, suma aí né Então gente, vocês que não seguem o nosso Instagram, o link tá na descrição do videozinho Dá aquela força lá pra nós, pra vocês acompanhar o nosso dia a dia É isso aí gente, tamo junto, tô aqui na chaca do velho bruto aqui né O motinho dele tá ali, a motinha dele, não dele não, minha E aí rapaziada, como é que vocês estão aí, ótima semana pra vocês Gente, eu não, o velho bruto não para mais de usar aquele óculos, eu não sei o que foi que deu na vista dele, eu não sei, eu não sei É assim mesmo gente E aí velho bruto, como é que vai? Como é que vai? É Eu tô bem, tô deitado, curtindo a minha vida aqui debaixo dessa sombra Tá o que? Tô curtindo a minha vida aqui debaixo dessa sombra É, é, minha vida tá boa, graças a... Vai cara, só fazer o que tu quer com a vida dos outros Não, é meu bruto, como é que o senhor tá? E tu não tá, eu tô sentado, não tá sentado na rede não Esse pau-torá aqui tá polho, ó Se quebrar, é que vai cair aí, o Neto, o que que tu quer com a minha vida? Véi bruto Que porra de velho bruto, é que vai caçar o que fazia, reparar que eu te avisei que esse negócio que tu tava falando com a vida ali Uma hora que tu vai achar uma lapada nesses pernos de cabito tu aí Por que lapada nesse cabito, por quê? Porque tu não fazia, fica só... Não, meu amigo, eu falei que o pau-torá, esse pau-poio aí Quem quer quebrar, quem vai cair aí, o Neto não, filha da puta O que que tu quer com a minha vida? Eu não te falei que... Moço, tu quer se mexer com uma outra vida? Tu vai cair a galinha, viu? Galinha, e por que você não vai cair a galinha? Tu cuida de muita vida, tem que cair a galinha, sem vergonha E por que você não vai cair a galinha? E eu sou o que diabos que tu quer com a galinha, rapaz Porque a gente tem que ir, é tu que não tem o que fazer, rapaz E que mano dos outros cair a galinha? Mas é, porque tu não tem o que fazer, mano, não cair a galinha Não, agora eu vou falar um negócio pro ciúme E agora eu vou falar um negócio pro ciúme E falar o que? Tá parecendo um maribondão, ó Maribondão, maribondão, maribondão Maribondão, olha Agora tu tá parecendo um achorró Maribondão, né bicho? Um achorró... É nesse que o cabelo do achorró Moço, tu é feio demais Moço, agora esses óculos aí, tá desalinhado Parece que vai caçar o que fazer Fela da puta sem futuro Não, esse pau tá apoio Deixa essa porra quebrar Eu já te falei, se eu cair, é eu, não é tu Não tem nada a ver, o espinhaço é meu Tá, mas que tu vem me abusando Olha essa porra dessa rede aí Oxi, desangou Ah, porra Ei 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 Laga de mão Laga de mão Laga de mão O chaco meu zuretado, tá zuretado Tá zuretado Tu chega me abusando, caba deitado numa rede dessa Curtindo a vida dele Tu chega me apurreando Me apurreando, porra Tu não laga minha vida de mão Tá zuretado O que é, pai? Tá zuretado, é? Tá zuretado o que? Tá zuretado Tu sai do meu caminho Já tinha 20 anos, tu sai do meu caminho, não é? Por que seu caminho? Porque não pode ser... Cortar a vareda, é? Laga de minha vida de mão Não me apurreia não Cortar a vareda Vai, bicho Não, por isso aí Se quiser ir por a vareda, tu vai Tu quiser ir por dentro do mato, tu vai Tu que sabe Gente sem vergonha não tem Tu vai do jeito que tu quiser Que tu não tem vergonha Não, mas você diz cortar a caminha Cortar a vareda, é? É Eu estou te mandando Tu vai caçar o que fazer? Vergulho Não, pera aí Não, pera aí Pera aí Pera aí o que? Você diz me cortar a caminha Cortar a vareda Vai caçar o caminho Vai caçar o que fazer isso Ou então, ou então, olha Cortar só Cortar a vareda Tu que é vergonha Esse bicho de chaco Não Coloca a minha vida de mal Você mandou eu cortar a caminha Para essa vareda Vai para lá Se esquece os matos Faz o que diabo que tu quiser ir Faz a gente para puta Que de pariu Fala da puta Puta na nossa vareda Rapaz Tu não reviu mais dessa porra Rapaz, eu fico muito puto Não, mas você diz Cortar a caminha Cortar a caminha Porra nenhuma Tu não está sem vergonha E aí, cadê o cheiro verde aqui? Tu comeu Tu comeu Tu comeu O que que tu quer com cheiro verde? Tu lá plantou algum pé de cheiro verde? Mostra uma galinha ali Que eu comprei Nunca plantou nada Ei, rebuto, olha Mas só isso Rapaz, tu me larga de mão Que eu arranco te a venta Não, mas só isso não Você fala bem assim Sai do meu caminho Eu vou para dentro da sua vareda Tu vai para lá Vai para lá Porque eu tenho que manter Vai para ali Rodei para lá Para me largar de mão Vai te lascar para lá Lá, irmão, por que? Hein? Rapaz, mas tu Moço, tu não tem o que fazer não, moço Sua mãe, seu como assim? Seu cara vai arrepender Eu mãe, seu azulclinado Por que azulclinado? Tô azulclinado de raiva hoje Por que? Ele tinha a cara que eu abusei Ele tinha a cara de coração Véi bruto, papai Véi bruto, rapaz Papai Tu parece um focinho do quartinho, rapaz Tu não tá sem vergonha Sai do quartinho E aí, papai Papai Não, mãe Rapaz, tu lago a minha vida aqui não Se o caba pegar o senhor Se o caba pegar o senhor Quem é? Eu tenho medo de ninguém Quem é? Pera aí Quem é pegar o senhor? Quem é? Quem é? O caba aí Quem é esse caba? Não, pera aí Oxente Pera aí Eu já estou me enraivando Esse caba vai pegar o senhor aí E botar na roça Não acende nem o passarinho É, ré bruto Oi ré bruto O senhor disse que é trabalhador O senhor tem que plantar aqui, ó Abóbora, melancia aqui, ó Tu quer comer melancia, abóbora? Tu quer? Quero Vai trabalhar, plantar aí Vai capinar o mato aí, ó Cisca E quer me plantar Por que, ciscar? Por que, velho? Eu vou plantar a bola pra teu cão O meu rapaz O senhor é meu pai Falar com o meu boquinho, ó Olha A boca de... Tu vai comer melancia Ele quer começar assim Porque vai sair e é gato Não está bebendo Água Eu sou gato Eu sou um gato mesmo É, não E ré bruto Rapaz, milagre de mundo, moço Milagre de... Vai caçar o que fazer Vai ao menos... Será o que? Será o que? Sou inteligente Tu? Não, o senhor Eu não... Inteligente por quê? Como é que tu tá perguntando? Sou inteligente por quê? Que tu tá perguntando? Por quê? Não, peraí Peraí, sou inteligente mesmo? Sim Sou inteligente Rapaz, o que é pra tu cair com inteligência minha? Rapaz, o que é que tu quer saber se eu sou inteligente ou não? Não, eu sou... Vai caçar de lascar pra lá Papai Que porra de papai Deixa eu falar papai O que é pai? Deixa eu falar Fala o que diabo? Não fala nada aqui pra ele Mas tu falar pra quê? Não, o senhor falou que é inteligente Rapaz, tudo lá com esse negócio de inteligente O que é? Eu já te falei algum dia que eu sou inteligente já? Falou? Minha cabeça aqui que... Putado agora Eu te falei isso Falou, velho bruto Cabeça de escapolo da porra Eu falei um porra de inteligente aqui Eu já te falei isso Isso é vergonha O senhor falou que minha cabeça aqui é inteligente Rapaz, mas como... Olha, velho bruto Pode perguntar? O senhor diz que é inteligente Pergunta aí Será por que essa cebola aqui fica verde? É porque eu não peguei um moito ali Lá com ele tinha cara Pra ficar murcha Bati até arrancar os pedaços Lá com ele tinha cara Que é vergonha Tu já viu cebola amarela Ou roxa Isso é vergonha Não, mas eu vou dizer Que o senhor pintou de um por um Pintou aqui de verde De um por um Pintou foi teu padrinho Mas tua amadinha e tu? Não foi de um puro não Não tem vergonha da mentira Não? Tu tá falando também Um milhão de gente Minha tá numa mentira dessa Algum dia eu te falei Eu sou pintor Não, mas eu sou pintor Tá escrito aqui pintor Como? Pintor, tá escrito pintor Como? Tu é surdo Filho de uma égua Não, não Só disse que pintou de um por um Quem pintou Tu é bruto Você tem vergonha mentira Essas amarelas aí É porque faltou a tinta A gente tá tentando pintar É vergonha Foi, velho bruto Foi 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 Não sou pintor não Não sou pintor não Não foi não Então foi Papai A gente não foi pintor não